Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje são os melhores de 2012. A equipe do Papo de Cinema, então, traz pra vocês os três melhores de cada um pra conversar aqui no videocast. Eu sou Rodrigo de Oliveira, nome lá do Matheus Bonês e William Silveira. E já está rindo aí, né, William? É, é o rei das comédias. Aliás, os três melhores do Williams são comédias, né? Brasileiras. Brasileiras. Todas com o Celma Mello. Mas vamos então falar dos três melhores aqui, porque o tempo hoje é curto, né? O tempo é curto. Matheus Bonês, os seus três melhores do ano? Drive, primeiro lugar. Drive, que estamos aqui, ó, temos aqui a versão até importada do filme, ó. Muito chique, né? Muito chique. Shame, em segundo lugar. Tem essa do primeiro lugar. E? Terceiro lugar, Only Motors, que estreou há pouco tempo. William Silveira, os seus melhores. Começa com Fausto, aí vai pra Drive. E depois vai pra Tomboy. E, bom, os meus três melhores são A Invenção de Hugo Cabrê, do Scorsese, Deus da Canificina, e No, que é um filme chileno, que está estreando agora esse final de ano, que é um filme realmente que vale a pena conferir. É um filme que tem ali o lance do Pinochet, que é o plebiscito quando ele tirou do poder. O lance do Pinochet. Tem o lance do Pinochet, não é profeta. Mas vocês dois escolheram Drive, então vamos falar um pouquinho mais sobre o filme, que foi realmente um dos melhores do ano, vai estar na nossa lista, com certeza, dos 10 mais papo de cinema. É, por pouco ele não ficou fora dos melhores do ano, porque ele é do ano de 2011, na verdade. Do Brasil, né? É, do Brasil em março, acho que foi. Ah, sim. Demorou pra estrear, com aquela coisa, ficaria esperando que fosse indicado a ser o Oscar, sei lá o quê. Vai, vai, vai. Foi uma grande justiça, aliás, porque é uma grande justiça. O Drive foi indicado só a melhor som, a melhor edição de som. A melhor edição de som, que é realmente espetacular. Dizia ter ganho do filme. Só que, poxa, tem o Albert Brooks, por exemplo, fazendo o personagem do vilão, que é fantástico e deveria ter ganho uma modificação. Tudo no céu é bom, assim, desde o elenco, desde o Ryan Gosling, a Cary Mulligan, o próprio Albert Brooks, o Brian Crest. Eu acho que é um filme que não tem a cara da academia também, né? Porque tem um pouco de gênero, tem umas coisas meio videogame, assim, virtual, umas coisas assim, não fecha muito também. E tu falou a Cary Mulligan, eu lembrei do Shame também, que tem aquela cena belíssima ela cantando. A Cary Mulligan, eu acho que é a minha tristeza do ano, né? Porque os dois filmes tem ela, né? Eu demorei pra entender essa cena. Ela é minha lista. Eu demorei pra gostar dessa cena. Depois eu entendi a cena dela cantando, tudo na chave espetacular do começo, no começo eu não comecei a achar meio bacana. Mas ela retage todo o filme, na verdade. É, depois eu começo a gostar. Toda aquela habilidade dela a ser um pouco problemática. Não, mas não é só isso. Tanto ela quanto o personagem do Michael Fassbender, parece que estão deslocados e aquela música, e a forma como ela canta a música, né? É, a forma. Transformou o New York, né? Uma balada. Ela tira o glamour da música. Tira o glamour da música e tem somente um deslocado. Isso me incomulou no começo. Quando ela começou a cantar de novo essa música, de novo esse tipo de filme. E aí eu, ah não, essa música tá diferente. E aí começou a fazer sentido. E a fotografia do Scheming é curiosa, porque o filme se passa em Nova York, mas a fotografia é britânica, sabe? Uma fotografia muito diferente. Não é o Nova York que a gente conhece. É uma fotografia pálida, né? Até porque reflete um pouco os personagens que estão ali. Vamos falar um pouco de Fausto, então, que foi o melhor do atualista. Cara, Fausto foi bacana, assim, porque ele demorou também pra entrar, Porto Alegre demorou pra entrar e tal. E é um filme que eu achei muito difícil de ser feito. É um filme meio difícil também de entrar no clima, assim. Porque a história é uma história clássica, já foi contada várias e várias vezes. É difícil não cair no clichê da história, né? É difícil não cair no clichê, mas é que eu acho muito bacana porque cinema é um pouco de experiência, assim, né? E teve muita gente que não gostou de Fausto, porque ele é muito literário, né? Mas eu gostei, acho que tem uma densidade bem peculiar do livro, assim, no filme. E se o Kurofa consegue trazer esse peso, assim, pra ter uma ideia, por exemplo, eu assisti o filme, eu cheguei atrasado na sessão e quando não paga mesmo, a gente não paga, enfim, mas questões de trabalho, eu pensei, ah, tem qualquer coisa, se eu gostar muito eu venho na sessão de novo depois. Mas o filme é tão bom que eu assisti duas horas e vinte, duas horas e meia, encostado nas escadas do cinema e depois no final em pé. Tão bom que é do filme. Então foi o jogo depois do final ainda? Não, foi o primeiro que saí porque tava cansado nas costas depois de... Pois é, né? Mas você falou, né, de ser literário, né? Muita gente não gostou, por exemplo, Deus da Canificina, até o Matheus, ele fala isso, né? Que é um filme teatral, às vezes, demais, mas eu achei Deus da Canificina muito bom por causa dos diálogos, principalmente, sabe? Os diálogos e as atuações, elas são muito boas e o Polance consegue colocar todo aquele lance ali dentro daquele apartamento. O filme não sai do apartamento, não sei, em algumas cenas que ele levou um corredor ali e pra mim é um trabalho, assim, de gênio, porque ele consegue pegar realmente aquele texto que é teatral, bota no cinema e eu não fiquei incomodado. E ele sabe até filmar dentro de apartamento, né? Ele tem que repulsar o sexo, né? Pois é, exatamente. E o outro filme que eu também achei muito bom, que eu falei já no começo, é a inversão do Cabret, do Scorsets, porque ele pegou o 3D, por exemplo, que o James Cameron tinha feito muito bem no Avatar e conseguiu fazer melhor. É o melhor 3D que eu vi até hoje, é uma história bonita, uma história emocionante, que fala sobre o Meliè, que é um diretor fantástico, a cena sobre o Riquiria, aquela homenagem ao cinema. Eu acho que é uma homenagem ao cinema muito mais bonita que o próprio artista, que ganhou, assim, né? Eu acho que foi outro filme injustiçado também o filme, assim, que ele devia ter sido muito mais exaltado. Eu gostei do filme, mas não assisti 3D, não assisti o filme 3D. Vai, eu gostei. É um dos poucos 3D que realmente funcionam e realmente é muito bonito, assim. E Holly Motors, Matheus? Ah, Holly Motors é um filme... Sei lá, eu comparo a, sei lá, uma cidade dos sonhos misturado com... Putz, nem sei com o que, porque é tão louco o filme. É uma coisa meio, meio, tipo, Lynch, assim? É, é um Lynch mais bem humorado, eu diria, né? São várias histórias. Mas o personagem principal, né, o do Denis Léviens, esqueci o nome do ator agora, mas ele interpreta 10 personagens e são 10 histórias diferentes, mas tudo interligado com a mesma pessoa, né? Então, sei lá, acontecem situações inusitadas, assim, com ele e cada coisa louca, tipo, tem uma releitura da Bela e a Fera nesse meio tempo. Você gostou, então, que o Bela e a Fera foi um filme muito divertidíssimo também, então, tem... Pode ser, pode ser que tem a Kylie Minogue também, então... Ah, bom, ok. Mas, que ela tá muito bem no filme, por sinal, né? Ninguém podia esperar isso, mas, enfim, é um filme... Não é nem pra explicar, sabe? É muita loucura dentro do filme, só. E o nosso Tomboy? Tomboy é bacana, cara, assim, ó, é um filme... A história é bem simples, é linear, né? Acho que tem uma sensibilidade ali, né? Entre tu poder contar a história de uma menina que se acha menino e sem cair no clichê, que é o que acontece no Tomboy. Não acontece no Tomboy agora. A história não é esperada, né? Acho que é isso. O inesperado, eu te lembro. É, exato, porque a gente não fica sabendo o que tá acontecendo aqui, né? Até um bom desenvolvimento narrativo. Só pra fechar a minha lista, então, o No, que eu vou explicar um pouquinho melhor pra que eu escolhi, né? É um filme que trabalha muito bem a fotografia junto com a história, ele pega cenas da época, do Pinochet, coloca hoje em dia. O Edgar Cibernal tá muito bem no filme, e é um filme que tem um bom andamento, então acho que vale a pena conferir o No pra mim, com certeza um dos três melhores filmes do ano. Então agora eu vou me despedir dos nossos amigos aqui, Matheus e William, e vamos chamar, agora vamos fazer aqui uma coisa meio meliana, e vamos trocar então nossa mesa, pode ser? Ok, estamos então agora aqui com o Robledo Milani e com o Marcelo Miller pra falar sobre os melhores filmes então do ano dos dois. Robledo, os teus três melhores aí. Tá, os meus melhores do ano foi o Cosmópolis, pra mim é o filme do ano, eu achei fenomenal, é o filme que mais conseguiu se comunicar comigo, eu acho que mais tinha a dizer, propor realmente algo de novo na questão do cinema. E o Pedro concorda com isso? E o Pedro também, lá daqui do Papo de Cinema, também o favorito dele. Teve um filme recente que eu vi há pouco tempo agora, que vai estar estreando lá no final do ano, que é simplesmente fenomenal, que é As Aventuras de Pi, do Ang Lee, e Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Que quase está na minha lista também, mas na hora... Que fechou a trilogia com chave de ouro, realmente é um filme espetacular. E tô cometendo um grande crime, deixando de fora aqui o Hobbit, que é um dos melhores do ano, certamente também, mas como ainda não assisti o filme, e eu não vou falar de filmes que eu não assisti, então por isso que eu fico ficar só entre esses três. Marcelo Miller, tem os três melhores? Na Ordem. Na Ordem? Na Ordem. A Separação. Tá entre os meus cinco. Que é um filme que... É espetacular. Que me tocou completamente nas duas vezes que eu assisti, eu acho genial o filme. É um filme inesperado também, eu achei, na verdade. É inesperado. A parte do título, ela vai andando, assim, é muito inesperado. E não é o primeiro trabalho do Asghar Fahadi que tem esse tipo de característica, eu acho que é um diretor com certeza a se acompanhar. Na sequência, o Abemos Papam, do Nani Moretti, que também é um filme que figura na lista do nosso colega Pedro, como vocês estão vendo, o Pedro não aparece, então a gente tem que dizer na voz a qualquer lista dele. E em terceiro eu fiquei pensando, porque, enfim, olhando a lista do ano, vários filmes bons estrearam. Mas eu elenquei como terceiro lugar As Neves do Kilimanjaro, que é um filme bem pequeno também, mas... Produção francesa, né? Produção francesa, que também é um filme que eu gosto bastante. Muito bom. É interessante fazer uma lista dos três melhores, é porque às vezes a gente tem que deixar algumas coisas de fora, a gente gosta muito, né? O Bastion, por exemplo, é um deles que gostaria muito de ter colocado na minha lista, mas acabou não entrando. E Os Vingadores, pra mim, foi um dos melhores filmes do ano também, e não entrou no meu top 3, mas vai entrar no meu top 10, com certeza. Os Vingadores foi uma surpresa pra mim, porque ele também... Quando eu vi, fiquei encantado, o filme é maravilhoso e tal. E agora, no final da lista, ele acabou ficando de fora, mas certamente é um dos filmes memoráveis de 2012. O Profissor Top 3 também, do Pedro, né? Tem as Praias de Agnê, né? Que ele achou um dos melhores, né? É, só ele viu, né? Então, o Pedro é convidado pra estar aqui com a gente, ele que escreveu a crítica, ótimo, que tá lá no papo também, aqui no papo. E a próxima vez, espero que o Pedro venha pra defender seu próprio filme. As coisas tão caindo aqui no estúdio, mas acontece, não tem problema. É fim de ano, o pessoal já tá aí, festa da firma. Mas tem muitos filmes, Drive, que nem os meninos comentaram, que é um filme maravilhoso. O próprio Ameteus, pra mim, que retomou a saga do Alice, eu acho que o Libra Scott tá em alto estilo. Gostei muito do Tintin, são jovens adultos, são filmes aqui que a gente botou aqui na mesa, que são filmes de 2011, na verdade, mas só chegaram até nós em 2012. Então, eu acho que foi um ano, foi uma temporada muito marcante. Eu acho que é fundamental relembrar também, na minha opinião, o melhor filme brasileiro do ano, que foi o Xingu. Xingu. Gostei muito do Xingu, um filme que merecia ter tido um público maior. E um filme que, muito eficiente, de novo, do Calambo, que já tinha feito o ano que meus pais saíram de pé. Que, na verdade, toda essa celeuma que aconteceu de ao filme não fez o sucesso esperado, na verdade, ele foi mal lançado, né? Porque, por mais que ele seja um filme de proporções épicas, um filme grande, ele saiu muito melhor no circuito de arte, no circuito menor, do que para o grande público. Mas, realmente, é um filme a ser descoberto por muita gente, porque é um dos melhores filmes brasileiros. Mas, eu confesso que eu tive dificuldade para achar filmes brasileiros, assim, que... Foi, foi. Porque saiu muito filme fraco esse ano no Brasil. Xingu é um deles, uma série muito boa. Alguns festivais, é que não foram festivais, então vocês já foram... É, a gente teve um dos melhores filmes, que certamente vai estar na lista, eu acho, dos cinco melhores de 2013, que é o Som ao Redor. Som ao Redor. Que a gente viu em Gramado esse ano, mas só vai estrear em janeiro. Que é um filme espetacular, né? O Marcelo... É, inclusive, ele é até um fenômeno em relação à crítica, né? Porque tu não vê crítica negativa do filme. O Cleber Mendonça acabou de ser elencado numa reportagem, eu acho que, americana, como um dos dez diretores mais promissores da cinematografia latino-americana. Então, é um trabalho que, com certeza, as pessoas têm que conferir. E o bacana também, pessoal, é que a gente vai ter a lista dos dez melhores do Papo de Cinema também no site. Então, pra poder conferir ali tudo, toda a lista dos dez melhores. A lista de cada um também vai estar por ali no site. Então, pra poder tirar as dúvidas. E quem perdeu um ou outro filme, confia no nosso gosto. Vai ali e depois confia na locadora, no cinema. Eu acho que tem uma coisa, assim, muito curiosa. Na internet, não. Na internet, não. Que é muito raro acontecer, por exemplo, no Oscar, né? Que tem essa proposta de elencar os melhores do ano. É muito raro o melhor filme do ano ser um filme que foi lançado no início do ano. Eu consigo lembrar de títulos como Silêncios Inocentes, Coração Valente, que foram filmes lançados bem no início e que no ano seguinte foram ganhar. Porque a maioria dos filmes, como o artista que ganhou esse ano... Eles esperam chegar, né? Eles esperam chegar, exatamente. Então, assim, e por que que eles lançam esses filmes quando o filme já tem uma perspectiva boa de resultado crítico? Eles esperam pro final do ano pra lançar e chegam nos outros... Justamente pra ficar refresco na memória das pessoas. Então, tem filmes, por exemplo, que tem o Argo, que é um filme excelente. Um filme maravilhoso. A crítica do Rodrigo, que tá aí no site, é muito bem feita. E é um filme que, como já foi lançado há mais de mês, dois meses, já tá meio que esfriando. As pessoas já não tão mais comentando tanto. Isso é uma pena. E que é um big load aí, já tá lançado Zero Dark Thirty ali, né? Que vai chegar no ar só agora em janeiro e que já vai chegar em alta, né? E é a mesma coisa que eu cito daí do As Aventuras de Pi. É um filme que eu vi agora há pouco, faz uma semana. E que é um filme que emociona, que comove, que envolve, que um efeito de 3D, dos efeitos espectaculares, lembra muito do Hugo Cabret, que nem tu mencionasse. Mas é um filme que eu me pergunto se daqui a um ano, se eu for rever, ele vai persistir ainda. Então, assim, tem muito dessa questão da emoção, de tu tá envolvido. E como a gente vê dessas premiações, final de ano, muitas coisas poderiam ser revistas depois de um tempo. Então, é muito importante a gente ver quando tem um filme como Cosmópolis, por exemplo, que já foi lançar há muito tempo e que ainda tem questões pra te trazer. É um filme muito polêmico, é um filme que divide muito opiniões. Tem muita gente que não gosta, tem gente que sai no meio da sessão. Mas é um filme que inquieta e que propõe uma discussão. Eu acho que essa é a fundamental questão do cinema, né? O filme não ser acomodado dentro dos seus próprios livros. Isso que tu colocou é bem pertinente até como complicador de a gente fazer a lista, né? Porque tu pega um filme que tu assistiu lá em janeiro, aí ele tem que concorrer com a tua emoção com os filmes que tu viu mais recentemente, né? Então, a gente tem que colocar um pouquinho a razão mais pra funcionar nesse sentido pra poder fazer a lista. Por isso que eu acho que essa nossa lista aqui do papo tá bem diversa, né? A gente vê filmes como Tomboy, que o William escolheu, que é um filme genial e que foi visto lá em fevereiro, sabe? É muito bacana. O próprio Neves. Então, assim, eu acho que o No, que eu tô curiosíssimo, não vi ainda. Então, tem toda essa divisão, assim, que eu acho que dá um âmbito bem bacana do papo de cinema aí apontando os melhores. E depois as listas foram feitas pra gente se arrepender cinco minutos depois de fazer. Claro, também não concordar também, né? Então, esses foram os melhores de 2012. www.papodecinema.com.br Confira nossas listas ali também, as críticas de todos os filmes que comentamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho